Olá, queridos amigos! João 10 apresenta Jesus como bom pastor e ensina sobre sua relação com seus seguidores. Jesus se compara a um pastor que cuida de suas ovelhas e está disposto a sacrificar sua vida por elas. Além disso, ele enfrenta os líderes religiosos judeus e fala sobre sua união com o Pai. O capítulo termina com a tentativa de apedrejar Jesus por blasfêmia, mas ele consegue escapar de seus inimigos. Jesus declara, eu sou o bom pastor. Seguido da afirmação, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, Jesus se identifica como um pastor que cuida e se preocupa profundamente com seu rebanho. Seu trabalho vai além do ordinário. Ele mostra um cuidado extraordinário por suas ovelhas, até mesmo conhece seus nomes. A imagem do pastor é a mais sublime com a qual Jesus se compara. Embora seja comparado a um rei, a realidade mais maravilhosa sobre Jesus é que, mesmo sendo o nosso rei e Deus, ele não deixa de ser o nosso pastor, próximo e íntimo do seu rebanho. Jesus usa o exemplo do pastor porque, assim como as ovelhas que costumam se separar, nós precisamos dele. Ele não é indiferente à nossa vulnerabilidade e está disposto a caminhar à nossa frente, protegendo-nos do leão devorador, que é Satanás. Sobre esse tema, Elevante diz o seguinte, Conquanto agora tenha ascendido a presença de Deus e compartilhe o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compassiva natureza. O mesmo coração terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da humanidade. A mão ferida estende-se agora para abençoar ainda mais abundantemente os seus filhos que estão no mundo e nunca hão de perecer. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão, diz Ele. A pessoa que se entregou a Jesus Cristo é mais preciosa aos seus olhos do que todo mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única pessoa fosse salva no seu reino. Jesus jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. A menos que seus seguidores o queiram deixar, Ele ousar de segurar firmemente com a sua poderosa mão. Este capítulo ensina que Jesus é o bom pastor. É o único que possui as qualidades adequadas para cuidar de nós da melhor maneira e nos entender. Não há outro pastor que possa nos apacentar e nos guiar no caminho da justiça. A Bíblia não apenas diz que Ele é o pastor, mas que é o meu, o nosso pastor. Além disso, como pastor, Ele está preocupado em buscar as outras ovelhas que não estão no aprisco. como parte de seu rebanho, é nosso dever amar e buscar as ovelhas pelas quais o bom pastor, Jesus Cristo, deu a sua vida. Essa é a nossa missão. Deus abençoe você. Tenha um lindo dia. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.